E aí pessoal, tudo bem? André aqui, Cetando Wise Gaze e eu lhes trago Hidden Deep. Meus amigos, esse é um jogo de ficção científica de ação inspirado em Alien, A Coisa e Half-Life. Nele vamos explorar, escalar, nadar, escanear, explodir e atirar para cumprir perigosas missões em uma enorme estação de pesquisa e mineração subaquática. E cuidado com os horrores nas profundezas. Ele vai estar disponível para PC no dia 24 de janeiro em acesso antecipado na Steam e mais informações estão na descrição desse vídeo juntamente com as nossas redes sociais caso você queira nos seguir lá. E ainda não é inscrito? Uais, basta você clicar nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva-se e não se esqueça de deixar seu like. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays, lives, que cabó jogo é esse? Conferindo o game, conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então fique confortável e vamos lá. Jogar, né? Vamos lá. Iniciar a expedição, modo desafio. Não, iniciar a expedição, né? Vamos lá. Aqui deve ser a dificuldade, né? São três. Eu vou escolher a do meio mesmo, né? Que deve ser normal, né, meus amigos? Deve ser a dificuldade normal do game. Acho que vocês estão vendo aí que eu estou sem meu fone, né? Porque ele está carregando, acabou a bateria, meus amigos. E aí no Bluetooth ele é melhor, né? Ele também tem um cabo, mas no Bluetooth é melhor. Aí depois chega a noite e eu quero fazer uma live. E aí ele não está funcionando. Aqui o movimento padrão, né? WSD. Ele pode agachar, levantar. A gente tem inventário? Por enquanto não. Então vamos embora. Espaço. Espaço é a gente pula. Vamos lá. Aí, aí. Se cair ali, o que acontece, hein, meus amigos? Será? Tem um negócio aqui. Tem uma manivela. A gente aperta o E para pegar. Para interagir com os objetos. É o E, meus amigos. Vamos lá. Colocar aqui. Ah, o WS. A gente gira aquilo ali. Fique perto da beirada e aperta o S para descer. Ok. Ai, meu Deus do céu. Achei que a gente ia morrer agora, meus amigos. Que isso, hein? Ah, tá. Tem que apertar o S. Ok. Chega na beirada e o S, meus amigos. Se não dá. Não dá problema. Vamos lá. A gente tem o nosso mapa ali no cantinho, né? Será que a gente pode ver o mapa maior? Pode. Aperta o M. Apertando o M, a gente pode ver o mapa maior, né? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Seguro o Shift para correr mais rápido. Ah, tá certo. Vamos lá. Estou com medo de cair, meus amigos. Ai, meu Deus do céu. Espaço para escalar. Fique perto da parede e aperte espaço para escalar. Vamos lá. Aperte o S para engatear. O S. Não, então o W a gente levanta, né? Ok. É C para usar arpel. Ah, a gente pode usar arpel. A gente tem que descer, é isso? Aí lá. Vamos descer aqui. Espaço. Ok. Lembrando, meus amigos, que a acesso antecipado significa que o jogo ainda não está pronto. Ele está em desenvolvimento, né? Até a sua versão de lançamento, muita coisa pode mudar, meus amigos. Eu tinha esquecido de comentar isso. E também comentar que eu estou jogando no teclado. Que parece que ele não tem suporte a controle. Pelo menos... Pelo menos eu tentei jogar no controle aqui e não teve jeito, né, meus amigos. Vamos lá. Mas pode ser que eles coloquem isso aí, né? A gente tem que apertar o C. A gente aperta o C. Ah, tem um botão aqui, meus amigos. Vamos apertar o E, né? Vambora. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o negócio da manivela. Vamos abrir o negócio aqui. Aperta o E de novo. O que é isso aqui? A gente precisa de uma chave, meus amigos, para abrir isso daqui. A gente precisa de uma chave. Tem alguém ali, meu irmão. Tem um mal conversando com nós ali. Ah! Ai, meu Deus do céu. A gente se explodiu, se esbandaiou, tudo acabou, tudo sobrou nada, meus amigos. Então, a gente tem que pular aqui e pegar a escada aqui, meus amigos. Ok. Nossa Senhora, não sobrou nada do nosso boneco ali. Olha lá o sangue, onde que ele derreteu ali. Agora, vamos descer certinho, né? Para não machucar mais, né, meus amigos? Descemos aqui. Ah, a gente tem uma arminha também. Apertei o direito aqui, ó. O botão direito do mouse, ele tem uma arminha, ó. Legal. Tem que apertar de novo para sumir a arma, né? Vamos lá, então. Ok. Aqui, a gente tem que agachar o S, né? De novo, porque é bem baixo aqui. Ai, meu Deus. Interessante o game. Estou gostando aqui, meus amigos. Interessante. Vamos subir aqui, ok. Opa, opa. Ai, meu Deus do céu. Os bichos vêm doidos ali em cima de nós. A gente pega loot? Não, não tem loot, não. Vamos descer. Ah, a escada está quebrada. Então, espera aí. A gente vai ter que usar o arpel, né? Vamos usar o arpel aqui. Vou pegar o C, né? Ok. Ai, meu Deus. É difícil acertar. Não, vou descer até lá embaixo. Vamos embora. Vou apertar o C aqui. Ok. Agora eu vou com a arminha. Eu estou com medo. Eu estou com medo, meus amigos. Eu vou com a arminha agora. Vamos usar o arpel aqui. Vamos lá. Ah, não. Era até baixo, né? Era até baixo. Mas a gente fica com medo, né? A gente não conhece. Ah lá, o bicho. Ok, matamos. Matamos, meus amigos. Eita, eita, eita. Eita. Tem um bicho aqui, meus amigos. Aí, aí. Pegou a gente. Pegou a gente. Parece uma lacraia, o bicho. Parece uma lacraia, um bicho, meus amigos. Matou a gente, meu Deus do céu. Matamos? Safado. Ah, tem um negócio aqui para a gente pegar. Vamos pegar isso daqui. Acho que é a munição que a gente pegou, né? Alimbiar. Ah, tá. A gente tem 16 balas na arma e 78 de munição, né? O nosso nome é Murph. Ali tem nossa vida, né? Ok. Vamos pegar o C aqui. Vamos lá. Nossa arpel. Ok. Pode descer, cara. Ai, ai. Eu só estou na mira aqui, meus amigos. Aqui vai ter que ser de arpel. Não tem jeito, meus amigos. Vamos tirar a arma aqui. Vamos pôr o arpel. Eu vou com a arma. Ah lá, se eu não vou com a arma. Estou gastando bala demais, meus amigos. Ah, safado. Ai, meu Deus. Esse negócio azul aqui não deve ser coisa boa. Dica. Atire nas paredes e atraia as criaturas. Não tem criatura ali, não. Ah, isso aqui escorrega, meus amigos. Isso aqui escorrega. Isso aqui escorrega. Eu, hein. É a chave aqui. Ó a chave, meus amigos. Pegamos a chave. Achamos a chave, ok. Vamos lá, vamos embora. Vamos embora. Ai, é interessante o game. Estou gostando muito aqui do game, meus amigos. Hidden Deep. Hidden Deep, muito bom. Aí. Aí. Ah, a gente não escorrega tanto assim, não. Achei que escorregava mais, né? Tem bicho aqui, não. Ó, tem sim. Tem sim, meus amigos. Aí, vamos subir. Tem um lugar ali que eu acho que a gente não foi ainda. Ai, 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 ai. Ai, desce, 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 desce. Ai, 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 ai. Ai, a gente morreu. Nossa senhora. Vem um bicho ali, mano. Safado, hein, meus amigos. Onde que a gente volta? Pô. Vamos lá, vamos de novo. Vamos embora. Membros restantes. Onze, eu não sei o que que é isso. Será que tem um tanto certo de vida aqui? Ok. Cadê que esse safado? A gente tem, olha lá, tem uns bicho aqui. Tem uma galera aqui esperando nós, meus amigos, ó. Uma galera aqui esperando nós. Cadê aquele safado? Meus amigos. Eu quero mandar lá, vou mandar lá. Ai. Ai, meu Deus do céu, meus amigos. Não pode ser muito forte. A gente morre. Eu não sabia disso nunca, velho. Que a gente ia morrer. Então, vamos pegar mais ou menos aqui, assim, ó. Ai, meu Deus do céu. E agora? Bota, não bate não. Ah, eu pus o botão aqui, o A. Ele foi mais devagar, né? Ok. Ai, ai, ai. Vou subir mais um pouco. Ok. Aí, é nóis. Vou agachar, né? Ai, meu Deus do céu. O jogo é complicado, meus amigos. E a gente tem vida mesmo. É tipo ali, tem membros restantes. Vai diminuindo lá em cima, lá, ó. No canto esquerdo, lá em cima. Membros restantes. Dez aqui, lá tá diminuindo. Cada vez que a gente morre, aquilo lá diminui, meus amigos. Ai, meu Deus. Olha lá o bicho, olha lá o bicho. Ah, mentira, que eu errei esse tanto de tiro nesse bicho aí, mano. Sobe aí, cara. Ah, como é completar a missão, né, meus amigos? Vambora. A gente buscou a chave, né? Ok. Não pode cair daqui de jeito nenhum. Vamos usar a chave. Abrimos. Vambora. É só na bala, meus amigos. Não tem mais nada pra fazer aqui, não. Agora, pegue o elevador. Vambora. Ai, quase que eu entrei de perto do elevador, meus amigos. Eu achei que tinha abrido uma porta. Ah, a gente pode descer. Ah, a gente pode descer. A gente pode descer e subir, é isso? Ok. Tem um negócio aqui, meus amigos. O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? Ah, a gente, acho que a gente tem que descer. Vamos lá descer. Acho que não é subir, não. É shift. É que a gente tem que ir pras profundezas, né, meus amigos? Ok. Vamos para as profundezas, né, meus amigos? É isso mesmo. Eu que tinha subido à toa, né, meus amigos? Baixas de equipe 4, status de omissão concluída. Aperte espaço para continuar. Vamos lá. Tem um load aí. Décimo sétimo dia. O que é isso? A gente tinha começado no dia 1. A gente ficou 17 dias aqui já. É, meus amigos. Meus amigos, mais informações sobre o Hidden Deep está na descrição desse vídeo, caso você se interesse. Lembrando que ele vai sair aí no dia 24, né, de janeiro em acesso antecipado na Steam. É, e todas as informações estão todinha aí para você. E ainda não é inscrito? Mas só basta você clicar nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva-se. E não se esqueça de deixar seu like. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays lives que a voz de jogo é esse, conferindo game, conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo game em acesso antecipado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.